Vamos dançar Não quero mais esperar por ti Por isso vem que hoje quero estar contigo Vamos bailar, vamos curtir Mão na cintura, bem juntinhos é um perigo Ah, eu não sei o que vou fazer Quando tocar nesse teu corpo escultural Vou delirar, vou me peter Vem meu amor que eu já estou a bater mal Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Não posso mais viver sem ti Por isso vem que eu estou louca de desejo Vamos dançar, vamos curtir Bem coladinhos e perder-me em teus beijos Ah, eu não sei o que vou fazer Quando tocar nesse teu corpo escultural Vou delirar, vou me peter Vem meu amor que eu já estou a bater mal Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, tirar a roupa Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar, deixa-me louca Vamos dançar, deixa-me louca Porque esta noite, esta noite vai ser nossa Vamos dançar Vamos dançar, tirar a roupa Vamos dançar, tirar a roupa Vamos dançar, tirar a roupa Obrigado.